Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, namastê. Queridos irmãos do planeta Terra, sou Lanto. Estar aqui mais uma vez é motivo de muita alegria, de muita paz em meu coração. Num momento tão conturbado de seu planeta, nos momentos finais de domínio, nos momentos finais de tentativa de submissão dos seres deste planeta. Aqui estamos nós mais uma vez, para ajudá-los a ficarem longe de todo este processo. O que é importante agora? Não tomem partido de ninguém. Ninguém tem a razão. Não fiquem se perguntando quem é luz, quem não é luz. Isto não importa. O que importa é que logo aí adiante, somente a luz reinará neste planeta. Isso é o que é importante. Então não se perguntem, não tomem partido, não briguem por A ou B. Foquem apenas na luz, que existirá neste planeta. Totalmente penetrada neste planeta daqui a um tempo. Daqui a muito pouco tempo. Não há que se ter rótulos. Não há que se escolher lados. Se alguma das escolhas fosse excelente para o momento, já teríamos aqui atuado nela. Então, o que esperar deste grande momento do planeta? Orar para que a luz atue. Suplicar para que a luz vença o mais rápido possível neste planeta. Porque vencer, ela vencerá. Já venceu. Mas ela precisa dizimar totalmente todos aqueles que ainda manipulam a energia negativa deste planeta. E para isso, ainda precisa que muitas coisas aconteçam. Ainda é preciso que vocês humanos aprendam a fazer escolhas. É preciso que vocês, a raça humana, parem de se deixar levar pela ilusão. Vocês se iludem muito fácil. Vocês se deixam levar por palavras bonitas. Vocês se deixam levar por promessas que são feitas e que serão boas para vocês, não para o todo. Raramente um de vocês pensa no todo. A grande maioria pensa apenas em si. Então, sempre faz péssimas escolhas. Mas vocês vêm já há algum tempo fazendo escolhas erradas. Então, chegará o momento de vocês escolher o resultado dessas escolhas. Para que vocês aprendam a olhar para tudo com o coração. Não com a mente. Não com seus próprios interesses. Aprendam a olhar para o todo. Aprendam a olhar para os seus irmãos. Aprendam a olhar para o planeta. Aprendam a ouvir o que é dito nas entrelinhas. Tenho sempre dito aqui que ser sábio não é ser inteligente. Ser sábio é saber compreender, entender e retirar de cada ensinamento aquilo que ele tem a lhe mostrar. Nem todos conseguem fazer isso. Mesmo os mais inteligentes. Então, ainda há um período de aprendizado. E esse período durará não muito tempo, mas é preciso que ele aconteça para que vocês aprendam, para que vocês compreendam as escolhas que fazem. Quando a raça humana tiver compreendido cada uma de suas escolhas, a luz prevalecerá. Todo este domínio acabará. Apenas posso afirmar a todos vocês que este processo não será longo. Será bem curto. Será bem rápido. Porque não há mais tempo para esperarmos vocês aprenderem muita coisa. Já demos tempo demais para o aprendizado. E a maioria não está nem aí para o que está sendo mostrado. Então, para aqueles que têm consciência, para aqueles que têm sabedoria, é preciso que seja mostrado. E é preciso que eles aprendam. Para os demais, nada mudará. Porque eles estão alheios a qualquer coisa. Então, aí sim chegaremos todas de uma vez. Só trazendo a luz e o novo mundo a este planeta. Acabará o reinado da não-luz. Totalmente. E aí sim, poderá ser que aqueles que hoje estão alheios a tudo, abram seus olhos. Consigam ver a verdade. Consigam escutar o que é dito. E aqueles que fizeram a escolha de não ouvir, não participar, serão separados do trigo. Este processo sim será longo. Não será um processo rápido. Porque a velocidade de aprendizado da grande humanidade não será a mesma que foi usada com vocês, que são almas evoluídas. É um aprendizado lento e muito intenso, para que eles aprendam e escolham evoluir. Porém, vocês estarão noutra plataforma, noutra vibração, noutro caminho, seguindo o rumo à ascensão de cada um, e cada um a seu tempo. E chegará o dia em que definitivamente, todo o joio será retirado do trigo. E o trigo que permanecer será elevado para a quinta dimensão. E Gaia passará a viver apenas na quinta dimensão. Este é o cenário que virá aí na frente. Mas não há como viver o amanhã. Tem que ser vivido hoje. Então estamos aqui para ajudá-los a se manterem protegidos durante a noite. Então hoje será meu dia, em que vocês colocarão um copo com água e dirão, Mestre Lanto, energize este copo com água com a sua luz amarelo-dourada. E assim eu o farei. E vocês estarão protegidos durante todo o seu sono. Pela manhã, é para jogar a água fora. E sempre que quiserem, sempre que precisarem, teriam um quântum de energia a mais em seus corpos e corações. Basta pedir. Mestre Lanto, me cubra com seu raio amarelo-dourado. E eu, assim o farei. Tenham a certeza. Estamos todos aqui. Há uma palavra de pedido de vocês. Não estamos longe. Estamos imediatamente ao lado de cada um de vocês. Basta que peçam a nossa ajuda.